Estão do povo, nosso lixo da vida rádio também Eles são do povo, tá junto com o povo e trabalhando pelo povo Estamos juntos, tá passando É o seguinte, vai ter sorteio, tudo isso, hein? Isso é um pouquinho da minha época, da minha época, um pouquinho Isso depois pertence Não, não posso mais me explicar sem seu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito quando estou contigo Nada mais me dá prazer Vem, pois comigo que eu te dou, amigo Canto no meu coração Não existe culpa, só se tiver Relâmpago de nosso final Eu quero te ver pra te contar O meu dia pra você Os meus planos, os grado Me dá teu carinho, carinho Não, não sei quem sabe te perder É mais que pode oferecer A vida, o mundo é tudo Eu estou ali, eu não vou morrer Quero te ver, quero te ver pra te contar O meu dia pra você Os meus planos, os grado Me dá teu carinho, carinho Não, não sei quem sabe te perder Eu vou me dar meu coração E eu não vou morrer Me dá teu carinho, carinho Eu sei que estou mais de coitado, mas acontece sem querer Ele come do meu lado, mas o meu corpo quer você Para de prazer adicionar, desde o dia do chão Isso é o amor, dentro de mim eu sei Maior do coração, mais forte do que imaginei Para de prazer adicionar, desde o dia do chão Para de prazer adicionar, só forte do que imaginei Eu não vou ter você, não me dá desistir, mas não tem Vem ver meu surto também, estou com você Nunca mais vou errar, comerei com você É o prazer te amar